Eles não conhecem o medo e não possuem piedade. Em sua percepção distorcida, existe um único desejo, matar. Estas são pessoas com mentes diabólicas. Episódio de hoje é de Lee Sexton. O segredo de família. Nascido em 12 de maio de 1942 em Logan, na Virgínia Ocidental, em uma zona rural, Ed Lee Sexton era o sétimo filho entre dez. Ele veio de uma família de mineiros de carvão. O seu pai, além de trabalhar na mineradora, era pastor de uma igreja batista em tempo parcial. O pequeno Ed adorava ver o seu pai pregando, como ele era aclamado pelos fiéis da igreja e como as pessoas seguiam o que ele pregava. Assim, ele pensava que no seu futuro ele queria seguir os passos do pai e ser um pregador. Porém, talvez espalhar uma mensagem de amor e compaixão nunca esteve em seus planos. Desde pequeno, o Ed demonstrou sinais de psicopatia. Ele matava animais friamente, o garoto pendurava galinhas no varal e decepava suas cabeças com um facão. Apenas por diversão. Uma coisa que sempre o irritou muito é não ter o controle sobre a sua vida. Não ter poder nem sobre si mesmo e as suas escolhas. Isso é o pouco que se sabe sobre a sua infância. Deste ponto, o próximo marco que temos de sua vida já é aos 21 anos, quando sabe-se que ele teria engravidado uma menina de 15 anos com quem foi praticamente obrigado a se casar. O que mostrou mais uma vez para ele que ele não tinha controle da própria vida. Nessa época, aliás, no dia seguinte ao seu casamento, ele cometeu um roubo e foi preso por causa disso. Ele foi condenado a 5 anos de prisão e a sua esposa pediu o divórcio depois de dar à luz a um filho, um menino chamado Patrick. Ele nunca mais teve contato com esse garoto. Quando ele saiu da prisão, o Ed parecia ter aprendido novos truques para driblar a lei e conseguir ganhar dinheiro de maneira mais fácil, digamos assim. Ele fingiu ter esclerose múltipla e outras doenças para fraudar benefícios do governo, recebendo assim o equivalente até a 50 mil dólares em um ano. Ele conseguia também dinheiro fraudando seguros, colocando fogo em sua própria casa e simulando roubos de suas próprias coisas. Pouco tempo depois, ele conheceu uma garota chamada Stella Mae Carlson, para quem ele escondeu o seu passado e para não contar que ele esteve preso por 5 anos, ele disse que era um oficial do exército, por isso teria passado anos fora do país. Em 1970, eles se casaram e tiveram 12 filhos, um por ano, e a família se estabeleceu em Ohio. O Ed sempre foi considerado um homem charmoso e educado, à primeira impressão, mas aqueles que o conheciam bem o viam como um trapaceiro. Na década de 1970, ele decidiu pôr em prática o seu sonho de infância, ser um pregador, e abriu a sua própria igreja, um local ainda pequeno e independente. Ele conseguiu juntar alguns fiéis e começou a receber doações em dinheiro. Os fiéis sempre o viram como um homem confiável, amável e carinhoso com sua família, que também frequentavam o seu templo. Porém, na vida privada, as coisas eram bem diferentes. Desde o início do casamento com a Stella, ele tinha um comportamento completamente abusivo, chegando a xingar e bater na esposa, simplesmente porque o jantar não estava pronto no momento que ele queria. Ele a ameaçava de morte, assim como fazia também com seus filhos quando eles nasceram, caso eles não fizessem tudo o que ele mandava. Assim, ele moldou o comportamento de Stella, que se tornou uma pessoa submissa e refém do seu próprio marido. Na questão de ser abusivo com os filhos, quando não xingavam por pequenos deslizes infantis que eles causavam, ele agredia separando-os por idade. Os menores de 16 anos, ele batia com o cinto e os maiores de 16 anos apanhavam com o próprio punho de Eddie. Assim, dia após dia, através da violência, ele obteve o controle total de sua família, 13 pessoas que o obedeciam por medo. Enquanto isso, na igreja, ele começou a pregar coisas que não faziam mais sentido com a doutrina cristã e já não parecia mais aquele pregador calmo e sábio que antes arrecadava fiéis, que aos poucos foi percebendo que o Eddie parecia estar tentando criar ali a sua própria doutrina, seus próprios dogmas e, por fim, a sua própria religião. Assim, os seus fiéis aos poucos foram se afastando e, por fim, o Eddie manteve o controle apenas sobre a sua família com quem ele podia ser ele mesmo, o homem abusivo e autoritário que ele era. Foi então que ele passou a realizar em sua própria casa alguns rituais criados e idealizados por ele mesmo, sacrificando animais na mesa de jantar. Em meio ao seu comportamento abusivo, ele instituiu o incesto como uma atitude comum. Entre ele e as suas filhas, ele simulou casamentos com as próprias filhas dentro de casa e, após essa cerimônia bizarra de casamento com a própria filha, ele mantinha relações sexuais com elas no quarto, tudo com a participação da esposa. Esse tipo de crime não ficava reservado somente às meninas, o Eddie também acabava estuprando os garotos. Essa crença que ele havia criado era uma mistura de cristianismo com rituais pagãos, mas sempre articulando como ele desejava, se auto-intitulando agora um bruxo. O medo era o que calava toda a família, ele ameaçava de morte qualquer filho que pudesse contar algo a alguém, aumentando a sua sensação de impunidade. Após esses frequentes abusos, a sua filha mais velha, Pixie, passou a, segundo os seus irmãos e as suas irmãs, defender o pai e agir como se realmente ele fosse alguém que ela amava. Essa mesma menina teve dois filhos com o próprio pai, filhos esses que ela dizia a quem perguntasse que eram de namorados que a deixaram. Essa realidade de ela consentir o que ocorria é um pouco contrastada com o fato que aconteceu em 89, quando a Pixie se apaixonou por um garoto na escola chamado Joel. Inesperadamente, o Eddie permitiu o relacionamento dos dois, porque na cabeça dele o Joel poderia ser usado como um peão para esconder o seu comportamento incestuoso. Durante todo esse período, na escola, os filhos de Eddie começaram a demonstrar comportamentos de quem sofria algum abuso em casa. Tinham alta irritabilidade, eram violentos, tinham pouca higiene e pareciam sempre abatidos. Eles eram questionados pelos professores e orientadores, mas nunca revelaram o que realmente acontecia em casa. Diante disso, mesmo assim, o serviço de assistência social chegou a iniciar uma investigação e nesse período, o Eddie já tinha feito Joel e Pixel se casarem e o garoto acabou assumindo a paternidade dos dois filhos de Pixie, frutos de crimes de incesto. O casal, então, Joel e Pixel, se mudaram para uma outra casa e assim o Eddie passou a dedicar a sua bizarra e perversa atenção à outra filha, Michelle. Só que ela teve um comportamento diferente de Pixie e assim que os abusos se tornaram mais frequentes e doentios, ela pediu ajuda na escola para uma orientadora, alegando que seu pai havia a estuprado e cometia o mesmo com as suas irmãs. Com medo de que ela fosse espancada quando o pai soubesse que ela contou tudo, a Michelle foi levada para um abrigo longe do parque. A polícia passou a investigar e, após o mandado, os oficiais conseguiram retirar os menores de idade dos domínios de Eddie, levando-os para lares adotivos temporários, onde também alguns deles confirmaram os abusos sexuais cometidos pelo pai e pela mãe. Enquanto toda essa investigação seguiu seu curso, o Eddie se controlou e não demonstrou raiva, chegando inclusive a se afastar de casa por um período. E exatamente nesse intervalo, em 1992, a Stella convidou Michelle para passar um tempo com ela e os irmãos, já que o Eddie não estava mais por lá. Infelizmente, o que ela não sabia é que na verdade isso era apenas uma armadilha para levá-la para casa ao alcance de Eddie. Enquanto ela dormia, o Eddie chegou em casa e voltou a ameaçá-la. No dia seguinte, a Michelle fez contato com a polícia, dizendo que havia criado toda aquela história, que era tudo mentira e que ela não iria mais testemunhar contra o pai. Mas isso não fez a polícia desistir da investigação. Mesmo que a passos lentos, eles tentavam evoluir e reunir provas. Enquanto isso, o Eddie Lee Sexton reuniu toda a sua família e fugiu do estado de Ohio, mesmo que a polícia tivesse dito para ele não deixar a cidade. A família passou a viver num trailer na Flórida. Nesse meio tempo, a Pixie, que tinha se casado com o Joel, teve um filho com o rapaz e decidiu encontrar com a sua família para mostrar o neto. Nesse reencontro, a menina voltou a se aproximar do pai, ela e o Eddie passavam a maior parte do tempo juntos e segundo os outros familiares que conviviam com eles, mais uma vez a Pixie demonstrava ter uma relação de amor com o pai. Mesmo depois de tudo, e o Joel realmente parecia estar só sendo usado pelos dois. Depois de alguns dias que ela estava com eles no trailer, a criança teve uma doença e passava muito tempo chorando, vomitava o que comia, ninguém sabia o que era exatamente. Ela estava muito inquieta e isso mesmo durante a noite. Com medo de que o choro do bebê acabasse chamando atenção para eles, o Eddie ordenou que Pixie fizesse a criança parar de fazer barulho. A Pixie então tapou a boca da criança, fechou as suas narinas até que o bebê desmaiou e morreu sem respirar. No dia seguinte, o Eddie apenas disse para que enterrassem o bebê no meio do mato sem nenhum tipo de cerimônia para não chamar a atenção. O Joel, que era o garoto, agora já um rapaz, o pai, enterrou o próprio filho, mas não concordou com o que o Eddie fazia. E foi aí que o Eddie pediu para o seu filho William atrair o Joel para o meio da floresta, onde o William o enforcou com uma corda. Quando o Joel estava morto, Eddie também fez o William enterrá-lo no mesmo matagal, próximo ao bebê. Tudo isso sem Pixie sequer se opor a essas mortes, tanto do marido quanto do próprio filho. Enquanto isso, uma denúncia anônima passou a localização da família Sexton. A polícia foi até o trailer e fez a prisão de Eddie e Stella para que eles respondessem às acusações de abuso, sem a polícia saber dos assassinatos. Mas com os pais presos, outro filho chamado Charles teve coragem de denunciar os pais e os irmãos, pelos assassinatos. A polícia localizou os corpos e não tinha mais como Eddie sair dessa impune. William confessou o seu crime de matar o Joel e Pixie disse que a morte do filho foi um acidente. Ambos concordaram em depor contra o pai para terem a sua pena reduzida. William Sexton foi condenado a 25 anos de prisão pela morte de Joel. A Pixie, por mais que tenha matado o próprio filho e não tendo feito nada para impedir a morte do marido, ela foi sentenciada a 6 anos de prisão por homicídio culposo. A Stella, a mãe, foi condenada à prisão perpétua por participar de diversos estupros dos seus próprios filhos. O Eddie recebeu a acusação de homicídio qualificado e recebeu a pena de morte, não sendo acusado pelo estupro dos seus próprios filhos por já ter recebido a pena de morte. No entanto, antes de ser executado, Eddie Lee Sexton morreu de causas naturais enquanto estava preso na Union Correctional Institution da Flórida em 29 de dezembro de 2010. Anos mais tarde, em outubro de 2017, Stella May Sexton, a mãe, também morreu de causas naturais na prisão. Um psicólogo chegou a testemunhar na defesa de Eddie dizendo que ele tinha um nível diminuído de autocontrole devido a uma disfunção em seu córtex pré-frontal. Porém, o tribunal rejeitou essa linha de raciocínio observando que os crimes do Eddie mostravam considerável planejamento e ocultação ao longo de muitos anos, demonstrando assim que ele possuía autocontrole sim e tudo que ele pôs em prática eram perversões criadas em sua mente tornando Eddie Lee Sexton uma das pessoas com mentes diabólicas. Apoio 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 Obrigado.